Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Recanto do Mumu Tá chegando o grande dia, o dia de entrar nessa piscina aqui pra tirar os peixes, as tilápias tailandeses E ver com quanto elas estão pesando, como é que tá o tamanho E ver se vai ter condição de vender aí na semana santa galera Olha só, vou mostrar pra vocês aí como é que tá, tão comendo bem, tão com bastante saúde, olha pra isso Ó, cheguei do trabalho agora, por isso que nós não temos colocado o vídeo aí Estamos chegando muito tarde, saindo muito cedo, então o tempo tá bem curto Trabalhando direto aí sábado, domingo, graças a Deus E olha aí ó, e aí a gente vai entrar aí e vai ver se vai dar pra vender, se desenvolveu bem, se não desenvolveu Vamos tentar ver se aqui também tem alguma coisa que dá pra tirar ó Aqui, ali os peixes estão desenvolvendo muito rápido, ó E vamos pra cá também, ó Aqui, você que acompanha os vídeos aí sabe, a gente tirou uns machos dali, ó Do lago e soltamos aqui, já pra fazer esse sistema de engorda também, ó Parece que desenvolveram bastante também, tá A última vez que eu pesei, acho que tava 350 gramas Vamos ver quanto vai tá, ó Se alimentando bem Aí ó Agora vem pra cá galera, olha isso Deixa eu mostrar uma coisa a vocês aqui, ó Que coisa linda, ó Eles tão vindo espintados, tão vindo comer na mão Deixa eu jogar um pouco lá pra deixar o estambacu lá, que o estambacu assusta eles, ó Já tá chegando aqui já, ó Aí ó, já veio já Chegou aqui na beira da lagoa, é certo Vem cá Chico, vem Vem, vem aqui, ó Vem Chico Vem, aqui, ó Estambacu galera, vem e acaba fazendo uns tardalhaços aqui e assusta eles Mas eles tão vindo comer na mão aqui, ó Vem Chico, vem Aê Grandão veio também agora Cara, é muito bom fazer isso aqui Vocês não fazem ideia Muito prazeroso Chegar do trabalho, só que eu tenho chegado muito tarde, né Hoje eu cheguei mais cedo um pouquinho Sexta-feira, ó Olha como é que tá isso, ó Os estambacu tão gigantes, galera Tão desenvolvendo muito, 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 muito Estilápia também tão bonita, a ele aqui, ó Vem Chico Cadê você, cara A ele aqui, ó Outro aqui, ó Vem cá, esse aqui é o maiorzão Vem cá, Zeba Vem, vem Cadê vocês? Você aqui, cara Vem cá comer aqui, cara O que que houve? Tá tímido com as câmeras, hein Ah, isso Aê, cara Isso Estambacu, né Que fica fazendo essa bagunça, ó Esse é o estambacu Estilápia rosa Ó, tá vendo? Aí assusta eles A ele aqui, ó É, muito show, galera Muito bom, muito bom Muito bom A ele aqui, ó Vem Aê E hoje eles estão todos oriçados Ontem Cheguei aqui Já tava no finalzinho do dia Eles estavam vindo comer na mão Aqui, ó Quase arrancaram o meu dedo fora Vou até postar Ver se eu consigo emendar aqui Que eu cheguei até a filmar alguma coisa Mas já tava no finalzinho do dia Aqui, ó Tá aqui A barbatana dele aqui Do grandão aqui, ó Daqui a pouco eles vêm Show Deixa eu levantar Pra vocês verem melhor, galera Ó Estambacu, ó Cara, tão muito grande Muito grande Vocês não fazem ideia Deixa eu ver se a câmera Pega legal lá, ó Ó É Muito bom, muito bom Aí os pintadão Até os pequenos que eu soltei Já tão desenvolvendo Já tão vindo pra cá Comer na mão Ó É muito show, galera Vem cá Vem cá, Chico Ô Chico, vem cá, safado Aí Vem cá Vem cá, cara Vem cá você então, Zeba Vem Vem, Zeba Vem 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 Isso Minha mão não Só a ração Vem Muito bom Valeu, galera Tamo junto Tá Obrigado aí Por assistir nossos vídeos Pô, gratidão aí Pra todos que estão Se inscrevendo no nosso canal As pessoas que estão aí Deixando comentários Que estão Curtindo nossos vídeos Pô, valeu mesmo Só tem a agradecer a vocês Tá Compartilha nossos vídeos Deixa o seu like E ajuda o nosso canal a crescer Tamo junto Até o próximo vídeo Não esquece Vou tá postando aí o vídeo Dessa piscina aí Ó Vamos tá entrando nela Eu acredito que amanhã Eu vou chegar mais cedo um pouco E aí Eu vou tá Passando uma rede aí Pra ver como é que tá a situação E aí vou tá filmando E postando pra vocês aí, galera Que Deus continue abençoando a todos vocês Tamo junto Um abraço E até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Abraço